Jaime Ramos, o top do pão E o bar Pereira, divulgações, o potência do Correio Dins O chapéu bota, calça é uma fivela, ela é bela Tô perdido, apaixonado no sorriso dela O chapéu bota, calça é uma fivela, ela é bela Tô perdido, apaixonado no sorriso dela Eu me apaixonei por essa moça, quem é ela? Que não larga nunca o seu cavalo e sua cela Eu me apaixonei por essa moça, quem é ela? Que não larga nunca o seu cavalo e sua cela O chapéu bota, calça é uma fivela, ela é bela Tô perdido, apaixonado no sorriso dela O chapéu bota, calça é uma fivela, ela é bela Tô perdido, apaixonado no sorriso dela Eu me apaixonei por essa moça, quem é ela? Que não larga nunca o seu cavalo e sua cela Eu me apaixonei por essa moça, quem é ela? Que não larga nunca o seu cavalo e sua cela E o bar berreira, divulgações, oponência do Tocadins Jaime Ramos, o top do vó Filmar berreira, divulgações, oponência do Tocadins Um cavalo igual ao meu, ninguém tem, ninguém tem Se quer disputar comigo, nem vem, nem vem Um cavalo igual ao meu, ninguém tem, ninguém tem Se quer disputar comigo, nem vem, nem vem O vaqueiro que tira onda só tem eu, só tem eu Safadinha e pegador, só eu, só eu O chogó da vaquerinha sou eu, sou eu Agora faz a tua idadezinho, perdeu, perdeu Um cavalo igual ao meu, ninguém tem, ninguém tem Se quer disputar comigo, nem vem, nem vem Um cavalo igual ao meu, nem vem, nem vem Se quer disputar comigo, nem vem, nem vem O vaqueiro que tira onda só tem eu, só tem eu Safadinha e pegador, só eu, só eu O chogó da vaquerinha sou eu, só eu Agora faz a tua idadezinho, perdeu, perdeu O vaqueiro que tira onda só tem eu, só tem eu Safadinha e pegador, só eu, só eu O chogó da vaquerinha sou eu, sou eu Agora faz a tua idadezinho, perdeu, perdeu Guilmar Ferreira, divulgações, ocumprência do Tocantins Jaime Ramos, o top do fó Paredão já tá ligado a nova e a cola no chão Desce com o mudão, a batalha no chão Não soube, desce, só com a latinha na mão Desce com o mudão, a batalha no chão Guilmar Ferreira, divulgações, com potência do Tocantins Comigo não tem tristeza, eu chamo na pressão A novinha fica doida dançando Meu paredão não desce, sobe, sobe, desce Com a cerveja na mão, olha só o requebrado Se dá só a explosão, o paredão já tá ligado a nova e a cola no chão Desce com o mudão, a batalha no chão Desce com o mudão, a batalha no chão Comigo não tem tristeza, eu chamo na pressão A novinha fica doida dançando Meu paredão não desce, sobe, sobe, desce Com a cefe já na mão, olha só o requebrado Sinta só a explosão, paredão já tá ligado A novinha colar no chão, desce com o mudão A novinha fica doida dançando Meu paredão já tá ligado A novinha colar no chão, desce com o mudão A novinha fica doida dançando Com a cefe já na mão, desce com o mudão A novinha fica doida dançando Desce com o mudão, abre até o chão No sol, desce, desce com a cefe já na mão Desce com o mudão, abre até o chão Filmar Ferreira, divulgações O mudência do Tocantins Jaime Ramos, o nome do fórum Filmar Ferreira, divulgações O mudência do Tocantins Ela nasceu no interior E logo foi morar lá na cidade Lá conheceu seu grande amor Uma almofadinha cheia de vaidade Ela nasceu no interior Ela nasceu no interior E logo foi morar lá na cidade Lá conheceu seu grande amor Uma almofadinha cheia de vaidade É do tipo folgado Que nunca trabalhou Riu da minha pele Que o sol queimou É do tipo folgado Que nunca trabalhou Riu da minha pele Que o sol queimou Mas que tipo é ele Que tem nojo do cheirinho do gado Mas que tipo é ele Que não sabe montar em um cavalo Mas que tipo é ele Que tem nojo do cheirinho do gado Mas que tipo é ele Que não sabe montar em um cavalo Ela nasceu no interior E logo foi morar lá na cidade Lá conheceu seu grande amor Uma almofadinha cheia de vaidade Ela nasceu no interior E logo foi morar lá na cidade Lá conheceu seu grande amor Uma almofadinha cheia de vaidade É do tipo folgado Que nunca trabalhou Riu da minha pele Que o sol queimou É do tipo folgado Que nunca trabalhou Riu da minha pele Que o sol queimou Mas que tipo é ele Que tem nojo do cheirinho do gado Mas que tipo é ele Que não sabe montar em um cavalo Mas que tipo é ele Que tem nojo do cheirinho do gado Mas que tipo é ele Que não sabe montar em um cavalo Ai eu te vejo Filma a primeira Divulgações O potência do Tocantins Jaime Ramos Da Vidová Queria tanto ter te conhecido antes Queria ao menos ser O seu amante Sei que é errado É proibido É proibido É proibido Mas o desejo de tê-la Para esse castigo Para esse castigo Deus cheira de mim Esse sentimento antigo Talvez o amor dela Nem é o que eu preciso Mostra o teu caminho Me afaste dela Arranca esse sentimento Que sinto por ela Deus cheira de mim Esse sentimento antigo Esse sentimento antigo Talvez o amor dela Nem é o que eu preciso Mostra o teu caminho Me afaste dela Arranca esse sentimento Que sinto por ela Sei que é errado É proibido Mas o desejo de tê-la Para esse castigo Sei que é errado É proibido Mas o desejo de tê-la Para esse castigo Deus cheira de mim Esse sentimento antigo Talvez o amor dela Talvez o teu caminho Nem é o que eu preciso Talvez o teu caminho Talvez o teu caminho Me afaste dela Arranca esse sentimento Que sinto por ela Deus cheira de mim Esse sentimento antigo Talvez o teu amor dela Nem é o que eu preciso Talvez o teu caminho Talvez o teu caminho E ao fazer dela Arranca esse sentimento O sentimento que sinto por ela Jaime Ramos, o top do forró Jaime Ramos, o top do forró Jaime Ramos, o top do forró Eu quando ela passou do meu lado A balada abraçando outro cara Uma dose de uísque para Na garganta enquanto eles se beijavam E pra disfarça olhei pro lado Com os olhos e o coração rebrado É o preço que eu tô pagando Por ser bobo e por fazer tudo errado Eu tentei, mas tem coisas Que a gente não controla E chorei Abraçado a garrafa nessa hora Eu tentei Mas tem coisas que a gente não controla E chorei Abraçado a garrafa nessa hora Ela ainda vive no meu coração E pra disfarça olhei pro lado Com os olhos e o coração rebrado Com os olhos e o coração rebrado Abraçado a garrafa no meu coração Abraçado a garrafa nessa hora Abraçado a garrafa nessa hora Ela ainda vive no meu coração Já me ama Su topi do pan Quem já trocou uma joia rara Por uma bichoteiria Quem já fez uma burrada E pôs a culpa na bebida Tínhamos tudo pra dar certo Mas o espertinho aqui perdeu Precisei de mil verdades Pra te conquistar E uma mentira só Pra tudo acabar E uma atitude certa Pra te convencer E uma errada só E uma errada só Pra te perder Precisei de mil verdades Pra te conquistar E uma mentira só Pra tudo acabar E uma atitude certa Pra te convencer E uma errada só Pra te perder Pra te perder Precisei de mil verdades E uma mentira só Pra te conquistar E uma mentira só Pra tudo acabar E uma errada só Pra te perder E uma errada só Pra te perder E uma errada só Pra te perder E uma mentira 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 só E uma mentira só Pra te perder E uma mentira só Pra te perder E uma mentira só Com o bombão de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse bruto? Sou eu, sou bruto e carinhoso Pronto para amar, eu sou a ferramenta E fazer mulher pirar Ela pirou, 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 pirou E me pirou porque eu sou gostoso e sapade E virou, pirou, pirou Ela pirou e me pirou porque eu faço de um G bem gostosinho Eu já viro febre agora, só dando nos palidões E a galera tá tocando, pois sabe que dizer é bom Eu já viro febre agora, só dando nos palidões E a galera tá tocando, pois sabe que dizer é bom Vem comigo, vai se apaixonar Vai dançar forró, vem curtir meu som Vem que aqui é poeira Sobe um chicote, estrala e o piseiro é bom Vem comigo, vai se apaixonar Vai dançar forró, vem curtir meu som Vem que aqui é poeira Sobe um chicote, estrala e o piseiro é bom Eu já viro febre agora, só dando nos palidões E a galera tá tocando, pois sabe que o piseiro é bom Eu já viro febre agora, só dando nos palidões E a galera tá tocando, pois sabe que o moleque é bom Vem comigo, vai se apaixonar Vai dançar forró, vem curtir meu som Vem que aqui é poeira Sobe um chicote, estrala e o piseiro é bom Vem comigo, vai se apaixonar Vai dançar forró, vem curtir meu som Vem que aqui é poeira Sobe um chicote, estrala e o piseiro é bom Deixar o paredão ligado Deixa o gravão bater pesado Dizer o bom que contagia E não deixar ninguém parado Cê tá ligado, cê tá ligado Tá aqui com nós não tem miséria Nós põe no doze Nós faz o fiseiro Nós faz o som tremer a terra Cê tá ligado, cê tá ligado Tá aqui com nós não tem miséria Nós põe no doze Nós faz o fiseiro Nós faz o som tremer a terra Deixa o paredão ligado Deixa o gravão bater pesado Dizer o bom que contagia E não deixar ninguém parado Deixar o paredão ligado, deixar o gravão bater pesado Dizer o bom que contagia e não deixar ninguém parado Você tá ligado, você tá ligado, é que com nós não tem miséria Nós põe no doce, nós faz o zero, nós faz o som tremeir a terra Você tá ligado, você tá ligado, é que com nós não tem miséria Nós põe no doce, nós faz o zero, nós faz o som tremeir a terra Deixar o paredão ligado, deixar o gravão bater pesado Dizer o bom que contagia e não deixar ninguém parado Deixar o paredão ligado, deixar o gravão bater pesado Dizer o bom que contagia e não deixar ninguém parado E deixa o paredão ligado, deixar o gravão bater pesado Dizer o bom que contagia e não deixar ninguém parado Já me amamos, um papi do fã Você tá maluco e eu vou marcar bobeira Com essa morena eu vou dançar a noite inteira Você tá maluco e eu vou marcar bobeira Com essa morena eu vou dançar a noite inteira O suor tá pingando, poeira levantando E eu garrado nela igual cor de moela O suor tá pingando, poeira levantando E eu garrado nela igual cor de moela Eu tô garrado nela igual cor de moela Eu tô garrado nela igual cor de moela O suor tá pingando, poeira levantando E eu garrado nela igual cor de moela Tantaria pouco só se meu coxixado Que que essa mina tem que ele só dançar com ela Eu respondi, bicho menina eu tô goçando Eu tô garrado nela igual cor de moela Eu tô garrado nela igual couro de moela Eu tô garrado nela igual couro de moela O suor tá pingando, o eiro levantando E o garrado nela igual couro de moela Você tá maluco e eu vou marcar a bobeira Com essa menina eu vou dançar a noite inteira Você tá maluco e eu vou marcar a bobeira Com essa gatinha eu vou dançar a noite inteira O suor tá pingando, o eiro levantando E o garrado nela igual couro de moela O suor tá pingando, o eiro levantando E o garrado nela igual couro de moela Eu tô garrado nela igual couro de moela O suor tá pingando, a poeira levantando E o carrado nela igual cor de moela Dali a pouco só se vê o cochichado Que que essa nega tem que ele só dança com ela Eu respondi que os menino eu tô bastando Tô carrado nela igual cor de moela Tô carrado nela igual cor de moela E o carrado nela igual cor de moela O suor tá pingando, a poeira levantando E o carrado nela igual cor de moela Tô carrado nela igual cor de moela E o carrado nela igual cor de moela O suor tá pingando, a poeira levantando E o carrado nela igual cor de moela Já me amos O top do vó Toma se não te entendo Agora cê quer voltar Olha o dedo balançando Aceitar você não dá Será que já não se lembra De tanto que me magoou Mas um dia é da classe Outro é do caçado Tá tudo ok pra mim Mas nem tanto pra você Sinto muito decidido Ouço o que eu vou te dizer Tá tudo ok pra mim Tá tudo ok pra mim Mas nem tanto pra você Sinto muito decidido Sinto muito decidido Sinto muito decidido Ouço o que eu vou te dizer Foi você quem quis assim Você que me abandonou Abriu mão na nossa história Pra tentar um novo amor Foi você quem quis assim Você que me abandonou Abriu mão na nossa história Pra tentar um novo amor Como assim não te entendo Agora cê quer voltar Olha o dedo balançando Aceitar você não dá Será que já não se lembra De tanto que me magoou Mas um dia é da classe Outro é do caçado Tá tudo ok pra mim Mas nem tanto pra você Sinto muito decidido Sinto muito decidido Ouço o que eu vou te dizer Foi você quem quis assim Você que me abandonou Abriu mão na nossa história Pra tentar um novo amor Foi você quem quis assim Você que me abandonou Abriu mão na nossa história Pra tentar um novo amor Abriu mão na nossa história Pra tentar um novo amor Eu já chego ao fim de semana Eu já tô pronto pro piseiro Aonde tem forró do bom Pode crer que eu tô no meio Eu já chego ao fim de semana Eu já tô pronto pro piseiro Aonde tem forró do bom Pode crer que eu tô no meio Eu tô com sede de forró, hoje eu tô Eu tô doidinho pra encontrar um amor E no chacoalho da sanfona Todo mundo dança, todo mundo se amarrou Eu tô com sede de forró, hoje eu tô Eu tô doidinho pra encontrar um amor E no chacoalho da sanfona Todo mundo dança, todo mundo se amarrou E já chegou ao fim de semana Eu já tô pronto pro piseiro Aonde tem forró do bom Pode crer que eu tô no meio Eu já chego ao fim de semana Eu já tô pronto pro piseiro Aonde tem forró do bom Pode crer que eu tô no meio Eu tô com sede de forró, hoje eu tô Eu tô doidinho pra encontrar um amor E no chacoalho da sanfona Todo mundo dança, todo mundo se amarrou Eu tô com sede de forró, hoje eu tô Eu tô doidinho pra encontrar um amor E no chacoalho da sanfona Todo mundo dança, todo mundo se amarrou Eu tô com sede de forró, hoje eu tô Eu tô doidinho pra encontrar um amor E no chacoalho da sanfona Todo mundo dança, todo mundo se amarrou Sucesso Jaime Ramos Jaime Ramos, o top do vó Ninguém sabe o que a gente sente Ninguém sente o que sentimos um pelo outro Um pelo outro Ninguém estraga o que ninguém sabe Ninguém sabe dos nossos planos, nossos sonhos Os nossos sonhos Ninguém sabe o que a gente sente Ninguém sente o que sentimos um pelo outro Um pelo outro Ninguém estraga o que ninguém sabe Ninguém sabe dos nossos planos, nossos sonhos Dos nossos sonhos Temos tudo o que precisamos Pra tornar esse amor imortal E sem conflito Sem conflito Embarcamos na nave do amor Falta pouco pra gente pousar No infinito No infinito Temos tudo o que precisamos Pra tornar esse amor imortal E sem conflitos Sem conflitos Embarcamos na nave do amor Falta pouco pra gente pousar No infinito No infinito Ninguém sabe o que a gente sente Ninguém sente o que sentimos um pelo outro Um pelo outro Ninguém estraga o que ninguém sabe Ninguém sabe dos nossos planos Nossos sonhos Dos nossos sonhos Ninguém sabe o que a gente sente Ninguém sente o que sentimos um pelo outro Um pelo outro Ninguém estraga o que ninguém sabe Ninguém sabe o que ninguém sabe Ninguém sabe dos nossos planos Nossos sonhos Dos nossos sonhos Temos tudo o que precisamos Temos tudo o que precisamos Temos tudo o que precisamos Pra tornar esse amor imortal E sem conflito Sem conflito Embarcamos na nave do amor Falta pouco pra gente pousar No infinito No infinito Jair Mijamos O TAPE DO FOR Seu coração tá vazio, assim como tá o meu Eu aposto que ainda não me esqueceu Tão dizendo por aí que até te vi um bebê Tá na cara que também está sofrendo Seu coração tá vazio, assim como tá o meu Eu aposto que ainda não me esqueceu Tão dizendo por aí que até te vi um bebê Tá na cara que também está sofrendo Quem disse que o álcool é borracha Tem coisa que só o tempo apaga Tem coisa que só o tempo apaga Seu coração tá vazio, assim como tá o meu Eu aposto que ainda não me esqueceu Tão dizendo por aí que até te vi um bebê Tá na cara que também está sofrendo Seu coração tá vazio, assim como tá o meu Eu aposto que ainda não me esqueceu Tão dizendo por aí que até te vi um bebê Tá na cara que também está sofrendo Quem disse que o álcool é borracha Tem coisa que só o tempo apaga Já eliminamos o top do pão Eu vou achar que ainda não me esqueceu Eu vou achar que ainda não me esqueceu E meu mundo desabando Desse jeito eu não aguento Por mensagem assim não vale Não se acaba um grande amor Covardia da sua parte Não te deixei faltar amor Meu amor, assim não vale Precisa nos conversar Um grande amor, assim não pode Desacabar pelo celular Meu amor, assim não vale Precisamos conversar Um grande amor, assim não pode Desacabar pelo celular Por mensagem assim não vale Não se acaba um grande amor Covardia da sua parte Não te deixei faltar amor Meu amor, assim não dá Precisamos conversar Um grande amor, assim não pode Desacabar pelo celular Se acabar pelo celular Meu amor, assim não vale Precisamos conversar Um grande amor, assim não pode Desacabar pelo celular Já em miramos Cê tá brincando que eu vou deixar você De bobeira Vai despedindo das amiguinhas E dessa sua vida de solteira E da balada pode esquecer Que agora você tem quem cuida de você E da balada pode esquecer Que agora você tem quem cuida de você Cê vai sentir na pele que é ser amada Sem te prender E no calor de abraço você vai ser minha E eu de você Cê vai sentir na pele que é ser amada Sem te prender Sem te prender No calor de um abraço você vai ser minha E eu de você Sucesso novo já em miramos Cê tá brincando que eu vou deixar você De bobeira Na pele que é ser amada Sem te prender Sem te prender No calor de um abraço você vai ser minha E eu de você Cê vai sentir na pele que é ser amada Cê vai sentir na pele que é ser amada Sem te prender Jaime Ramos O top do forró Fora os mais excessos Jaime Ramos O top do forró É fácil criticar É fácil magoar Difícil é entender E se pôr no lugar E se pôr no lugar Valorize quem Quer ficar contigo Que quer o seu bem Que entenda você Só agarre firme Pra não escapar Com alguém assim É raro encontrar Se esse alguém enfrenta A diversidade Pra ficar contigo Pra tá do seu lado Se esse alguém Entenda quando você chora Que não te avandona E não vai embora Se esse alguém Enfrenta a diversidade Pra ficar contigo Pra tá do seu lado Se esse alguém Entenda quando você chora Que não te avandona E não vai embora É fácil criticar É fácil magoar Difícil é entender E se pôr no lugar Valorize quem Quer ficar contigo Que quer o seu bem Que quer o seu bem Que entenda você Só agarre firme Pra não escapar Com alguém assim É raro encontrar Se esse alguém Enfrenta a diversidade Pra ficar contigo Pra tá do seu lado Pra tá do seu lado Se esse alguém Entenda quando você chora E não te abandona E não vai embora Se esse alguém Enfrenta a diversidade Pra ficar contigo Pra ficar contigo Pra tá do seu lado Se esse alguém Entenda quando você chora E não te abandona E não vai embora Se esse alguém Tá do seu amor Pra tá do seu amigo Legenda por Sônia Ruberti